A campanha é uma arte muito antiga, onde os negros da Senzala se enchiam e estavam lançando. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade, e o seu mar praia sem frio, você que foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanafara, este samba é só porque eu gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo vai dançar, rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais, vê se segura, rapaz, você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais, vê se segura, rapaz, você não sabe o valor que a capoeira tem. Um dia a capoeira tem. Um dia a capoeira, ela lhe ajudou, tirou você da miséria, lhe transformou. Os seus amigos jamais, nenhum deles foram capaz de te dar ajuda na vida, quando precisou. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Um dia um grande amigo, ele me disse assim. Vamos jogar capoeira, vamos lá brincar. Muita gente conhecia e foi que eu entendi. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais, vê se segura, rapaz, Você não sabe o valor que a capoeira tem. Hoje eu lembro de um mundo que um dia passei. Tudo na vida, parceira, a primeira vez. Agradeça, bom senhor, a capoeira me ajudou. Ela me fez ser na vida, hoje quem eu sou, tu não sabe o valor. Você não sabe o valor. E aí Você não sabe o valor. Você não sabe o valor. Você não sabe o valor que a galá é que a capoeira tem. Amém.